Estamos na caminhada da campanha de jejum e oração pela família. Terminamos a primeira semana, a semana que falamos sobre os fundamentos do casamento. Iniciamos a segunda semana. No dia de ontem, a nossa reflexão foi sobre os deveres do marido e da esposa. O marido deve amar a sua esposa. Hoje queremos refletir com você sobre o marido é o líder da esposa. Eu sei que estamos falando de temas muito difíceis na sociedade moderna, porque estamos falando de temas que tratam a palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Não estamos muito preocupados com o que as pessoas pensam, mas com o que Deus quer para o nosso casamento, para a nossa família. E a base desta reflexão é o texto de Efésios 5, de 22 a 24, que diz assim, Esposa, obedeça seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo a seu marido. Esse é o tema, esse é o assunto difícil para tratar. Mas veja que o que a palavra de Deus está dizendo é que o marido é o líder da casa. O marido é o líder da família. Não é uma questão de subordinação cega da esposa ou de autoritarismo do marido. É uma questão de liderança. É uma questão simplesmente de função. O marido é o líder. Isso inclui a liderança do suprimento da casa, isso inclui a liderança da educação dos filhos, isso inclui a liderança também do cuidado espiritual dos filhos. De certa maneira, o marido é o sacerdote da casa, ele é aquele que deve suprir a parte espiritual da esposa e dos filhos. E a comparação do texto bíblico aqui é a mesma comparação de Cristo para a igreja. Cristo é o líder da igreja, ele não é um líder déspota da igreja, ele não é um autoritário sobre a igreja, ele ama, ele lidera em amor e em serviço. Assim, o esposo deve ser para a sua esposa. No dia de hoje, eu quero então pedir que você, marido, ore, suplicando a Deus que lhe dê sabedoria para saber liderar o seu lar em amor, saber liderar o seu lar como Cristo lidera a igreja, num amor sacrificial, serviçal. Esposa, ore pelo seu marido, suplicando a Deus que de fato ele seja líder da casa, mas que você seja sábia em ajudá-lo, em apoiá-lo, para que o lar de vocês agrade ao Senhor. Deus abençoe vocês.